Buenas gauchada amiga de TAPLIS, alô toda a região da Lagoa dos Patos, aqui é Pepeu Gonçalves Estarei cantando com vocês e pra vocês aí no Parador Pub, no dia 3, na sexta-feira, a partir das 22h30, no Parador Pub em TAPLIS Estaremos fazendo um baita show lá e no sorteio, deu um final de semana na cidade de Gramado Compre o teu ingresso antecipado aí, o apoio e a promoção da Lagoa TV Enquanto teu viver eu não posso perder o sotaque de tche, e o jeitão, legal? Enquanto teu viver eu não posso perder o sotaque de tche, e o jeitão de gaúcho A TAPENSE Eugênia da Silva Ruskowski foi a ganhadora do prêmio do sorteio do programa Nota Fiscal Gaúcha neste mês de julho no município A TAPENSE ganhou mil reais com uma nota de apenas 26 reais em compras no comércio TAPENSE no programa Nota Mil Você pode ser o próximo ganhador Quando disserem CPF na nota, diga sim para concorrer Para participar é muito fácil Cadastre-se no site do programa Nota Fiscal Gaúcha Informe seu CPF a cada compra realizada Acumule pontos Cada um real vale um ponto E a cada 100 pontos ganhe um bilhete É rápido, fácil, todos ganham E você ainda ajuda uma entidade social da sua escolha Música 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 Música